Olá, Campo Grande! Olá, Mato Grosso do Sul! Olá, Brasil! Olá, você que está aí acessando, né? O nosso programa gostoso, maravilhoso, Ponto de Vista com Marinalva Pereira. Eu também quero ouvir o seu Ponto de Vista, você já sabe. Liga pra gente, manda sua mensagem, que eu tô aqui, ó, só bombando com você, lógico. Vou falar uma coisa, gente, eu adoro salada de fruta, mas adoro salada de fruta. E hoje, com certeza, eu vou saborear um mamão. Muito carinho, muito prazer em receber Ilmar Renato, conhecido como mamão, uma delícia de pessoa. Conhecido como mamão, ex-BBB, advogado, é também uma pessoa deslumbrante no Mato Grosso do Sul, nas causas indígenas e muito mais. Hoje, nós vamos conhecer um pouquinho do Ilmar Renato, o doutor mamão. Na realidade, o mamão, eu me conheço mais como mamão do que como Ilmar. Porque quando eu nasci, meu irmão não sabia me chamar de irmão, me chamava de meu mamão. Ah, aí veio. Então, aí veio o apelido. Minha mãe, desesperada, comprou mamão papaya, comprou mamão formoso, comprou todo tipo de mamão e dava pro meu irmão, e meu irmão não queria saber daquele mamão. E ele virava pra mim e falava, meu mamão, meu mamão, meu mamão, meu mamão. E aí pegou o apelido de infância por causa do meu irmão. Você foi pro BBB. Conta pra gente um pouquinho da experiência de ficar confinado naquela casa, né? Você ficou até quase o final. 74 dias. Eu fiquei quase uma semana antes da final. Eu saí, foi pela produção. A produção fala que foi o terceiro maior paredão de todos os tempos do Big Brother. Foram 113 milhões de votos. Eu tive o voto popular de 54 milhões de pessoas. Saí por causa de... Faltou 3%. Na realidade, a diferença foi de 6, né? Mas se eu tivesse 3% a mais de voto, eu tinha ficado na casa. Foi uma experiência bacana, pelo ponto de vista de que a gente confinado. Lá não tem muita coisa pra fazer. Então, você fica pensando muito. E eu ficava pensando muito na minha vida também. Como um programa de entretenimento tem uma repercussão e uma aderência na sociedade muito grande. De fato, a gente ali vê, óbvio que é um jogo e tem um milhão e meio envolvido. Mas, de fato, a gente percebe o que as pessoas não fazem pra ter a fama e o dinheiro. E isso me surpreendeu muito. Inclusive, eu não esperava que das pessoas que eu estava mais próximo na casa, porque ali é uma explosão de sentimentos. A casa e o confinamento faz com que um abraço lá dentro seja potencializado mil vezes, por exemplo. Num momento que você está, por exemplo, no paredão, por exemplo. Você ganha um abraço do cara e o cara fala, ó, estou torcendo por você. Aquilo ali é uma explosão de sentimentos. Porque você está confinado, você não sabe de nada o que está acontecendo aqui fora, você não sabe o que as pessoas falam de você. Então, eu tentava manter muito o meu princípio de que o que eu tenho pra falar pra você, eu falo na cara. Então, eu não ficava de fofoca nos quartos. Mas tem que ser, né? E eu acho que isso é que moveu as pessoas a gostarem de mim. Por causa do BBB, você quis ser candidato, pré-candidato a deputado ou isso já vem de você? Porque eu fiquei sabendo que você é pré-candidato a deputado. Sim, deputado federal. Essa popularidade que você teve... Na realidade, eu uso o BBB, a ideia de construir uma candidatura já vem antes do BBB. Já vem antes do BBB? Antes do BBB. Não foi por causa da fama que você resolveu? Não. Na realidade, a gente usa o BBB porque quando eu até estava falando que um dos seus meninos da sua equipe aqui trabalhou no bar em que eu fui chefe de cozinha. E eu sou advogado e tudo mais, só que quando aconteceu o golpe parlamentar jurídico, parlamentar contra a Dilma em 2016, eu entrei num processo de reflexão sobre a minha profissão. Porque o STF sancelou aquilo ali. Então, para mim, foi uma das piores coisas que aconteceu na história recente do Brasil e o STF poderia ter intervido naquilo porque o STF é o salvador, o que salvaguarda a Constituição. Quando ele sancela, ele diz o seguinte, olha, o poder econômico, o poder de quem de fato manda no Brasil é quem tem dinheiro porque a gente tem essa ilusão de que a gente vai disputar o poder executivo, a gente vai disputar o poder legislativo, a gente vai ir para o poder judiciário. Mas, de fato, quem manda no Brasil são seis famílias, que são seis famílias que detêm, essas seis famílias detêm o poder econômico de 100 milhões de pessoas. Então, essas pessoas discutem a vida política do país. Ela financia os deputados federais, governadores e tanto é que a gente está vendo essa onda de manchetes e de processos que coloca a classe política num patamar que sempre esteve, que é o quê? A questão do financiamento de campanha. Quem tem dinheiro é que financia e elege os seus deputados, seus governadores, o presidente da República. E a gente viu isso agora com a Operação Lava Jato. E eu peguei e falei, olha, eu não quero mais advogar. Você, com todo esse cenário político que você disse do Brasil, Mato Grosso do Sul, você está disposto, então, a enfrentar e a tentar ajudar o povo sul-mato-grossense, que é aqui a sua terra. E também fiquei sabendo que você tem, assim, um trabalho muito bonito com o pessoal indígena. Eu comecei, a minha militância e a... eu milito nos movimentos sociais no Mato Grosso do Sul desde os meus 16 anos. Comecei com o movimento estudantil, depois fui para o movimento de juventude. Revolucionário. Olha, eu acho que a palavra seria evolucionário. Evolucionário, não é, né? Não, porque... É evolução. Eu tenho sérias críticas com essa palavra sobre a questão de revolução. Revolução, revolução. Revolução e tudo mais. Revolução. Eu acho que a gente tem que discutir a questão da evolução da raça humana. A evolução da raça humana é algo tão amplo, né? É. Que nem mil, dois, três mil anos nós não vamos conseguir evoluir esse povo, né? Olha... Mas eu fico muito feliz. Você tem essa mente, assim, evoluída. Evoluída. Olha, eu... Evoluída. Eu tento, eu tento, primeiro, ouvir muito. Se eu não sei de um assunto, eu fico escutando. Mas e os nossos índios? Conta para mim. Olha, em 2013, foi logo quando eu voltei de Paranaíba para cá, eu estava, assim, tentando me reencontrar nesse mundo de militância, né? Eu estava advogando fazia três anos e uma amiga minha, que hoje eu advogo junto com ela, Gisele Marques, falava, olha, você tem que ir para a advocacia, você tem que ir para a militância indígena, você tem que ir para... O Brant, o Antônio Brant tinha acabado de falecer e ela ficou, ficou, ficou. E aí, quando teve aquela reintegração de posse em Cidrolândia, na fazenda do Ricardo Baixa, e que as forças policiais assassinaram uma das lideranças indígenas, eu peguei e falei que eu ia me dedicar, pelo menos uma parcela do meu tempo, a atuar na questão indígena no Mato Grosso do Sul. Eu vejo que os índios no Mato Grosso do Sul, eles não têm nem a capacidade e a dignidade de ser tratado como um gente. A gente tem índio que morre de fome, a gente tem índio que morre de tristeza, tem índio que comete suicídio, tem várias, várias, várias crianças que morrem de desnutrição, fora os assassinatos de lideranças aqui no Estado. Você está aí acessando o nosso programa, nós estamos no programa Ponto de Vista e hoje eu recebo o Ilmar Renato, o conhecido como Mamão. Mamão, eu gostaria de conversar com você o dia todo. Porque você tem assunto, você é militante, você é briguento pela sua causa, pela causa das coisas corretas e fala com precisão. Então, em dois minutos, quem é o Mamão? Essa pergunta que me fizeram quando eu fui participar da seletiva do BB e a produtora falou assim, sintetizo o Ilmar numa frase. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. O programa volta daqui a pouco, porque o meu ponto de vista é o seu ponto de vista, é o nosso ponto de vista aqui na TV O Estado.